Maturidade em ciclo de desenvolvimento. Hoje não basta mais saber do Ottenet, PHP, Java. Tem que saber desenvolver integrado. Tem que saber trabalhar com outras pessoas. Tem que ter essa visão de qualidade de software. Então tudo isso faz parte da nossa carreira profissional hoje. Então é importante para a vida de cada um de vocês dar sequência nesse ciclo de conhecimento contínuo para manter o aprendizado. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha agora para vocês. E aí 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 E aí